A gente vai te agradecer. 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 Vai, pular, pular... Pular, pular, pular... Pular, te pular... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ****** ******** ******** Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mãe, 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 mãe... Mãe, mei, duro, a copia, mei... Ai, sim, mei, sopna, mei... O que é isso que eu sou? O que é isso que eu sou? Eu sou que eu sou múchico, eu sou múchico, eu sou múchico, eu sou múchico, eu estou a crescente. Eu estou a aparação do quê? E agora, o filho é maior, E agora, o filho é maior, E agora, o filho é maior. Então junto à FEMA, tem paddle, o outro sinal de sinal de shows, eu não estou falando sobre isso. Eu só pre 말이 atingida. Agora, eu vou ver com você a essa ajudar a fazer em papéis, ai, ai, que eu vou, que eu vou. Bom, bom bom. E a me afusca a minha vida E a me afusca a minha vida Amém. 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 Música e se me aflasea lângă mine e a minha voz anu é e me eu e e e E E E Eu sou a cantante de verificar, lá cantou-se da pronta para escutar, e agora cantou-te a mãe com o salão, só uma hora para a mão. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Oh, oh, oh Oh, please Oh Ó, acho que me Eu y alem um Ó, ó Tá bom B ruim B ruim B ruim É flow E quando eu falo o fluxo desse meu E quando eu falo o fluxo da meia E quando eu falo o fluxo meu Amém. 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 Mi-a pus viața în cercări, dar mă rământ picioare, că mă rământ din tine, mă doamne. Mă rământ și-o mă rământ din tine, mă rământ din tine, și mă rământ din tine, ca mântâne de rământ din tine, s-a grijat la fama peată, că ea este viața mea. O, așa-mi sus patit în tine, ca s-o știu mă-mă-mă-mă-mă-mă-mă. Eu aș dar s-ar cu aștept la bari, la doctorii cei mai mari, la doctorii cei mai mari. Ca să văd cum s-ar bine, Cã pânge inima a tine Deu-n-o mai ansor noaptea Și-n-o doar Inima Maica 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 Cã mă uit, Maica, la tine Tu-ţi drobeşti de farbine Vreau să creşti eu felicit Să nu duc grijea de nimic Să nu duc grijea de nimic Să nu duc grijea de nimic Mai ai Cã asta e saința mea Oh, nu o stân văd bine, fac fie de-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-an-ar-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a,-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ea-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Socor e fata lui, regina lui Tata família lui E todos os que estão no mundo